Prontos para alcançar o Nirvana? Peraí, peraí, não ainda Que mola cê tá dando, rapa Agora sim, agora sim estamos prontos para alcançar o Nirvana Veja bem que interessante Eu aposto que vocês não sabiam que aqui na fazenda Nesse pequeno município do interior de Minas Nós teríamos também outros tipos de religiões Religiões que vocês provavelmente já ouviram falar, mas poucas vezes Isso é incrível sobre esse país, essa diversidade religiosa E é claro, a gente tem que saber respeitar cada escolha Cada opção E essa riqueza religiosa que torna esse país tão especial Então Nós trouxemos aqui um grande amigo nosso Que é praticante do budismo Já ouvi falar dessa religião? Deixa eu te falar uma cena interessante Vou dar spoiler De um filme muito interessante com o Keanu Reeves Sim, o Keanu Reeves do Matrix Ele fez o papel de Siddhartha Gautama Ou é Gautama, né? Siddhartha Gautama É o Buda, que é o Buda, na verdade Ele fez o papel do Siddhartha Gautama E tem uma cena muito interessante que eu estava comentando com o nosso convidado agora há pouco Onde o Buda está meditando as margens de um rio E do outro lado Tinha uma legião de demônios Um exército de demônios Todos eles contra o Buda, né? O Buda estava em menor número Era só ele contra aquele exército de demônios Então Esse agrupamento Preparou suas flechas E lançaram contra o Buda Aquela chuva de flechas Do outro lado do rio Muito interessante essa cena, cara E aí quando as flechas atravessaram o rio Para atingir o Buda Ele lá meditando De olhos fechados As flechas começaram a estourar Assim, ó Pou, 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 pou E se transformar em pétalas de rosas E caíram como uma chuva de pétalas de rosas Em cima do Buda Eu achei muito interessante Achei muito interessante essa cena E daí ele Parece que ele estava numa jornada Para procurar ali Para se conhecer Sei lá Chegar a uma elevação espiritual Chegar ao tal do Nirvana Que eu não entendo muito sobre Sobre o Budismo O pouco que eu entendo É É isso aí É o que eu vi no filme E eu sei que tem O tal do Nirvana Que eu não estou falando da banda de rock, não Do Kurt Cobain, não Estou falando Porque Nirvana é a banda de rock Do Kurt Cobain, né? Aquele Aquele traste Aquele cara Aquele Aquele doidão Aquele maluco Mas que era É claro Assim Um grande Entre aspas Vocalista Uma excelente banda Todo mundo Que viveu um pouquinho Daquela época Ou quando escuta Nirvana Acaba gostando, né? Mas não é dele Que eu estou falando Estou falando do Nirvana Mesmo Que é uma É uma espécie de elevação espiritual Que se atinge no Budismo E lá estava o Siddhartha Nas margens do rio lá Lutando contra esses demônios E ele tinha que lutar contra o demônio Mais Mais terrível de todos, né? O mais perigoso O mais poderoso dos demônios E eis que Ele ficou diante desse ser E a batalha foi cruel Foi terrível E eles estão batalhando Batalhando De repente Um olha para o outro Siddhartha Olha para esse demônio Esse monstro O inimigo O opositor E Enquanto ele está contemplando Esse cara Ele descobre Ele observa bem As feições desse cara E observa Que ele estava Confrontando a si próprio Ele Ele era Seu maior inimigo Eu achei muito interessante Isso também Mas isso é o filme, né? É claro que Existe muito mais Na verdade Sobre essa doutrina Do budismo Do que o filme lá Do Keanu Reeves E Tem Tem um outro filme Que fala sobre o budismo Também, né? O que não é tão conhecido Você lê É maior Do que esse do Keanu Reeves Escreve mais coisas Só que não é tão conhecido É um pouco mais difícil De achar mais tempo Pois é Aí Nós trouxemos nosso amigo aqui Para falar Os desafios De seguir uma religião Tão diferente Do status quo, né? A maioria das pessoas No Brasil É crente Ou é católico Não é cristão É crente Ou católico Cristianismo é outra coisa Nós vamos falar Em outra live Não nessa Aqui é budismo Mas a verdade é essa Ou a pessoa é crente Ou é católico Não cristão O cristianismo existiu Há dois mil anos Isso é outra história Não para essa live Mas Existem desafios Para as pessoas Que tem religiões diferentes Pessoas do Umbanda Do Candomblé Da religião judaica Islâmica E do budismo também É raro Eu não sei O quão raro é isso Mas essas pessoas Costumam sofrer Um pouquinho de preconceito Tem uns Tem uns evangelho fanático aí Que fala que é do capeta Esse negócio, né? É uns pentecostal fanático Uns malucos aí Joga pedra em avião Veja bem Existe o evangélico Aquela pessoa tolerante Gente boa Que nós já recebemos aqui No podcast Muitas vezes E existe o evanjegui O evanjegui É aquele cara extremista Psicopata Joga pedra nos outros Joga pedra em avião É intolerante É só ele que está certo Mas esse Felizmente esse cara Essa pessoa é a minoria É um ou outro A maioria dos evangélicos São pessoas incríveis Eles respeitam a diversidade E tudo Mas tem os evanjegues Que são fodas, né? E os catolos também Tem um católico A pessoa Gente boa Tolerante E tudo Eles dizem que os católicos São a maioria Deve ser mesmo Aqui na fazenda deve ser A maioria são excepcionais Tolerantes Gente boa Mas tem um ou outro Que é extremista Sempre tem, né, cara? Porra Sempre tem O que eu chamo de catolo Ele não é católico Ele é catolo Mas Mas felizmente Essas pessoas são minoria O Brasil Eu acho o Brasil É Assim É claro Existe a intolerância Mas não é tão Não é tão grande Quanto Pelo menos eu acho Eu estou falando merda aqui Talvez não seja Mas é o nosso amigo Que vai falar aqui Ele tem umas histórias Para falar aqui Então a gente tem que passar O microfone para ele Porque Nós somos humildes Só temos um Seja bem-vindo, meu amigo Muito obrigado Obrigado pelo convite Como você disse, né Tem uns caras aí Que se dizem, né Uns crentes aí Um pessoal aí Que Tem meio a pá virada, né Eu mesmo já sofri muito com isso Né Dessa questão de praticar o budismo As pessoas falaram Ai Você está praticando isso Você vai para o inferno Buda não é um deus O que você está fazendo isso Só que eu sempre falo Gente Buda nunca foi um deus O budismo Ele é uma prática Você pode ser uma pessoa Cristã Ou católica E praticar o budismo O budismo é um Como se fosse Na linguagem assim Atual Para todo mundo entender É como se fosse um esporte Assim Para ficar mais Na linguagem mais Mais prática Assim Você pode ser um evangélico E praticar o budismo Entendeu Porque o budismo treina A sua meditação A sua respiração Você controlar As suas emoções Só que Infelizmente, né A gente vive num país Assim De terceiro mundo Onde ou você está dentro Da bolha Ou você É o estranho Ou você está com capeta No corpo E várias outras coisas Já passei E inclusive Até um tempo Para cá Venho falando Bem menos sobre isso Até mesmo Praticando bem menos Por causa disso Sabe De tanto Sofrer Ataques Pessoal falando Ah, você vai para o inferno E que não sei o que Tive também Tive também Minha conta do Instagram Antiga Excluída Por causa disso Não sei se foi Denúncia de pessoas Que me conhecem Ou não Mas tive uma conta Excluída Por causa disso também Por causa do budismo E é complicado Essa situação Ainda mais Nesse país Que a gente vive Como eu disse Você está dentro Da bolha Você faz parte Do grupinho Ou então Você é o estranho Que está com capeta Aquela coisa toda Não é Não é muito comum Encontrar pessoas Que praticam o budismo Pelo menos não aqui Eu não conheço Muitas pessoas Mas eu sei que Lá na Pedra Negra Tem uma Diz que lá na Bituruna Diz que lá na Bituruna Tem uns pessoal Que mexe com Com Negócio de budismo Que eu ouvi falar Marcola Lá tem Nunca 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 Eu já vi Uma placa Lá Informando Que tinha Um templo Alguma coisa Lá Mas você No seu meio Você tem outras pessoas Você conhece outras pessoas Que praticam também? Conheço Sim Conheço algumas pessoas Mas elas praticam Aquela coisa Cada um individual No seu canto Não tem assim Um local Onde a gente se encontra Até porque Eu conheço bem poucas pessoas Aqui que praticam isso Bem poucas Então assim Cada um pratica No seu local mesmo Ou na sua casa Ou em algum local E é isso E a gente troca Algumas ideias Pelas redes sociais Mesmo Compartilha Alguma coisa Que está acontecendo Alguma experiência Que teve E é mais isso mesmo Porque Como eu disse Aqui ou você está Dentro da bolha Ou não está É muito complicada Essa situação Ok Mas vamos lá agora Conhecer um pouco Da história Do budismo Que é uma espécie De filosofia de vida Aqui Poucas pessoas sabem Qual é a origem Como surgiu Como surgiu Essa doutrina Ou filosofia de vida E como ela Veio evoluindo Através dos tempos Eu sei que Pelo pouco Que eu li A respeito É data De 500 Ou 1000 Antes de Cristo Eu achava A princípio Como muitas pessoas Eu achava que tinha vindo Da China Mas não é China É Índia E aí Fala um pouco Sobre isso Como você mesmo disse Eu também achava Que o budismo Lá quando eu comecei A pesquisar Eu achava que vinha Da China Do Japão Porque lá onde Tem muita concentração Que se espalhou Mas eu fui vendo O budismo mesmo Ele veio da Índia Como você diz De 1500 E a história do Buda Ele era um príncipe Ele era um príncipe Tinha tudo do bom e do melhor Só vivia dentro Do templo Lá Das riquezas Ele era um playboy Na linguagem de hoje E aí Os pais Eles não deixavam Ele sair de dentro Daquele palácio Porque tudo lá Era perfeito Então ele achava Que todo mundo Tinha uma vida Igual a dele Aí de tanto Ele falar com o pai Que queria sair Do templo Que queria sair Lá do templo O pai dele falou Beleza Eu vou deixar você sair Só que pra ele sair O pai dele Não sei quantos quilômetros Mandou Tirar todo mundo Devastar Só deixar coisas boas Coisas superficiais Que ele olhasse E iria concordar Só que lá no cantinho Ele viu um senhorzinho De idade Meio assim Ele chegou perto desse senhor E começou a conversar Mas por que você é assim Ele foi explicando Eu tenho doença Aí ele foi abrindo A mente E viu que o mundo Não era só aquilo Que ele vivia Porque ele achava Que o mundo Era dentro daquele templo Que ele vivia Daí ele foi passar Buscar um sentido Pra vida dele Por que as pessoas Por que as pessoas adoecem Por que morre Por que tem tanta desigualdade Entre as pessoas Por que elas se maltratam E daí sim O budismo foi se espalhando Hoje ele é bem forte também No Japão Na China Mais forte assim no Japão Como eu disse Eu fui conhecer o budismo Através assim De culturas orientais Através do Japão Eu acabei conhecendo o budismo Daí fui atrás Tanto é que eu achava Que o budismo Tinha vindo do Japão Depois eu fui ver Que não Realmente Era da Índia mesmo E na própria Índia Tem muito Então é cara Tem assim Vou falar que ele é bem Assim Meio a meio Porque tem outros deuses Lá também Que nem escutaram Muitos bois Aí tem o deus também Deus do vento Deus da água Mas tem bastante budismo também Mas lá tem vários outros deuses Que ele escutou É curioso isso Porque pelo que eu sei Na Índia Eles praticam mais o hinduísmo Que fala de Shiva Tem também a Shiva E seu filho Ganesha Ganesha Ou aquele deus Que é tipo um elefante Tem o Hanuman Que é um deus macaco Inclusive Foi o pai de Ganesha mesmo Por culpa do pai dele Que ele tem aquela cabeça De elefante Que quando Porque quando Quando ele era bebê O pai dele Teve ele Quando era bebê E aí o pai dele saiu Não me lembro agora Se foi pra fazer alguma coisa Alguma missão Ficou anos fora E aí quando ele voltou Ele viu um rapaz Todo forte Esbelto Perto da esposa dele Aí ele ficou Processo de raiva E acabou arrancando A cabeça do rapaz Sem saber Que era o próprio filho Depois que a esposa dele Foi falar que era filho dele E aí se eu não me falo a memória Foi através de uma maldição E aí colocaram aquela cabeça De elefante nele Se não me falo a memória Posso ter errado agora E aí ele tem aquela cabeça De elefante por isso Porque o próprio pai Possesso de raiva Arrancou a própria cabeça Do filho Achando que a mulher Estava traindo ele Só que ele ficou anos fora E aí tem essa história E na Índia também Tem a questão Da reencarnação Que está presente Em muitas religiões Lá Eles cultuam Além das vacas As vacas são sagradas Lá Já vê um monte de imagens De vaca É Já vê um monte de vaca Andando pelas ruas O pessoal não pode Não pode fazer mal A esses animais Já é um crime lá E ratos também Você não pode matar ratos Você vê imagens lá De um monte de ratos Eles colocam leite Para os ratos beberem E tudo E tem o Rio Grande Onde eles Eles depositam lá Os corpos dos Rio Grande É tipo o Rio Tietê É ali Eu acho que Chega a ser mais Escabuloso que o Tietê Porque eles Eles desovam Desovam não Eles fazem rituais Funerais Lá onde eles colocam Os cadáveres Lá naquele rio Eles tomam banho Lá naquele rio E tudo É um Tipo assim Tem umas religiões Muito Excêntricas Lá na Na Índia Assim É um É um país Muito É muito louco Meu cara Tipo assim Você Pera Falou Que coisa bizarra Que esses caras Fazem Então Eu acho que é isso Sabe Da mesma forma Que coisas Que a gente faz São bizarras E vice-versa Mas tem uns negócios Que são bem Fora da caixinha É mesmo É curioso É curioso Por que Agora que eu estou reparando Por que Ou eu devo estar enganado Por que que o budismo Não Não é tão forte Na Índia Né cara Porque Foi lá Que surgiu Essa religião Você não Você vê mais Esse culto aí Os deuses hindus Aí o Ganesha O Shiva E tudo A prática O culto As vacas Os ratos O Hanuman Que é o deus macaco Lá tem um monte de deus Mas você não vê muito De budismo na Índia Para pensar Pelo menos Eu não vejo Nos documentários Que eu leio Eu não vejo muito isso E na China A China tem uma questão Muito controversa também Porque o O lugar Onde se pratica Mais o budismo Que lá no No Tibete Né Tem aquela 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 Aquele conflito Entre o Tibete E a China Né Porque a China Conquistou ali E É E tem aquele conflito Ainda Entre o O Tibete E a China O Tibete Ele é Ele é budista Né Inclusive A gente estava falando Sobre O Kung Fu Chinês Em outra live Uma live Bastante interessante Nós discutimos Sobre o Kung Fu Chinês E E nos templos Shaolin Eles praticam Budismo Eu estava lendo Matérias Há muito tempo Quando eu Colecionava revistas Sobre Kung Fu Daí Ele Nas matérias Sobre o Kung Fu Falava sobre A cultura chinesa Também Eles falavam Sobre como Deveria ser a prática O praticante Não Não budista Eles Eles se relacionavam Aos ocidentais Os brasileiros Como praticantes Não budistas Ou seja Eles poderiam ser católicos Ou Evangélicos No caso Mas praticavam Kung Fu Porque o Kung Fu Ele está associado A uma religião Ele está associado Ao budismo Porque Uma coisa que Eu até esqueci De comentar De discutir Sobre isso Na última live É que Muitas dessas Artes marciais Estão associadas A uma religião Se você A o A capoeira Por exemplo Ela está associada A os cultos africanos A umbanda Esse negócio O Kung Fu Ao budismo Por causa dos templos Shaolin Onde eles praticam Lá o budismo Mas só que Quando essas Essas culturas Essas artes Essas Essas artes Vieram para cá Para o Brasil Quando essas culturas Vieram para cá Elas foram Elas evoluíram Se abrasileiraram Agora você vê aí O evangélico Praticando campoeira E Kung Fu O católico Praticando Kung Fu É uma coisa É uma É a transformação Que o ocidente Que acontece Com as outras culturas Quando chega aqui No ocidente Eu acho interessante Eu achava interessante Eles falando isso Sobre o Kung Fu Hoje existem Várias pessoas Que praticam Kung Fu Muay Thai São de religiões Católico Evangelico Se parar para pensar Vem mesmo Do budismo Mas É aquela coisa Eles ainda tem Um preconceito Com o budismo Eu não sei Se é medo Ou se é Sei lá Da pessoa acabar Largando Sair Da congregação Onde fica E tal Porque Aquela coisa Porque ali Você querendo ou não Como eu estou Costumindo de falar Não são todos Já deixo claro Que não são todos Se não daqui a pouco O pessoal fala Ah, você está Mas são todos Porque Parece que ali Parece mais que Assim Como eu disse mais cedo Parece que A igreja Parece que Deus Tem que fazer O que a igreja manda E se E se a igreja Se Deus não faz O que a igreja manda Nossa Você está em pecado E você vai para o inferno Você não está fazendo O que tem que fazer Dentro da igreja Não, você tem pecado Você tem que seguir igual Por que que não pode Fazer de modo diferente Por que que não pode Ser discutido Então Eu acho isso Como se fosse Literalmente Um pastor e ovelhas Porque Você não pode pensar Fora da caixinha O que ele fala Você tem que acatar E pronto Você não pode Ah, mas por que que Não pode ser assim Assim assado Então Eu vejo que hoje em dia Está desse jeito Sacocha Que é disso A igreja determina E Deus tem que fazer O que a igreja fala Que é certo E se você não fizer Você está em pecado Você vai para o inferno Eu falo Mano, não é assim que funciona O evangelho é para ser um trem simples Seria uma coisa Para poder atrair as pessoas Para levar as pessoas para perto E hoje em dia Eu vejo mais que Que afasta, sabe Ah, não chega perto dele Não, não vou conversar Ele é drogado É isso, aquilo Poxa, mano Está totalmente ao contrário Daquilo que o evangelho Realmente ensina Que é amar o próximo É trazer para perto Pô, vai ser pratico budismo Vamos trocar ideia aqui O que que isso é Não chegar para lá Ah, velho Você vai para o inferno Por causa disso Não, vamos conversar Vamos debater Exponha sua ideia Exponha a minha Por que que não conversar, sabe É que nem uma vez Eu vi um ditado Que as religiões São como É como se ir em um restaurante Cada um pode pedir o prato Que quiser E todo mundo sentar na mesma mesa Por que que não Sei lá Eu sou budismo Outro é católico Outro é crente Outro é umbanda Outro é não sei o que Todo mundo sentar na mesa E discutir Oh, velho Sua religião tem coisa Que parece com a minha Não, parece que fica aquela coisa Que a minha religião é a certa A sua não é A sua até errada A minha que é E a mesma coisa hoje em dia Entre as igrejas também Nossa, eu estou bem polêmico Que hoje em dia O que mais se vê também É a igreja Uma falando mal da outra Que aquele pastor é ladrão Que a minha igreja Que está pregando o que Deus fala Ele não Ele só quer usurpar dinheiro Então Hoje em dia Virou homem que um comércio E se você não faz O que eles determinam Você está Em pecado E aí, galera É Deixa eu agradecer Se você está aqui hoje Aqui, né Nosso amigo Maicola Amigo Tem muito tempo De muito tempo Deixa eu te falar Marco E Rob É É o que eu penso Sobre O que o meu amigo Nosso amigo Acabou de falar Eu acho que Tipo assim As pessoas São muito arrogantes E muito É Como se diz Não procura Conhecimento Autoconhecimento Porque assim Uau Eu Já fiquei 21 anos Na igreja Não vou falar o nome Não Sabe Para não Não ficar falando Mas eu fiquei 21 anos Na igreja E assim Cara Eu ficava Assim Até repetindo O que o cara Ia falar Mais ou menos E já sabia O que o cara Ia falar Só um pouquinho Do assunto Sim Só na entrada De novo Toda hora Repetia Minha história História de Moisés Já cansei De escutar Sabe Fica só Numa coisa Só Só numa coisa Parece que Tipo assim É Eles ficam Só na bíblia romana Sabe Da igreja Não tem nada Falando Mal da igreja católica Aqui Entendeu galera Só estou falando Que a bíblia É da igreja católica Mas não estou falando De quem vai Das pessoas Eu estou falando Da religião Então Tipo assim Cara Os pastores De hoje Só sabem julgar Mas Para ele estudar Um hebraico Ele não estuda Ele não sabe Entendeu Ele não sabe O que é uma torá Um aramaico Entendeu E eu falo Tem pastores Que vem aqui Eu falo Com ele Eu falo Cara Sem entender De bíblia mesmo Você tem que aprender Sobre macumbaria Não sei Se você sabe Que os santos Da igreja católica Estão na macumbaria Por que os católicos Não veem isso Por que Não se perguntar Eles não se perguntam É igual Mesmo a coisa Que você está falando Por que Buda Me conta Me explica Não Só sabe Acusar Só sabe Acusar Então Tipo assim Cara Eu estudei um pouco De aramaico Um hebraico Um latim Um grego Para entender a bíblia Agora É só ficar Só ali Na caixinha Tem que sair Fora da caixinha Igual Rob Igual eu estava falando Com Com o cara hoje Cara Se os anjos Se um anjo Que é Lúcifer Conseguiu enganar A terça parte Do céu Dos anjos lá No céu Um lugar celestial Ele não vai enganar O ser humano É fácil Para não te enganar É fácil Para te enganar Ô maico Então tipo assim As pessoas É muito conforto Cara Fala Fala coisa E nem é Às vezes É até pior Que o ser Entendeu Não procura Autoconhecimento Como eu disse O Bilu Buscar Conhecimento Então Cara Fica Difícil Igual Eu estudei Vou mentir Para você não Eu comecei A olhar Os negócios Do Buda Por causa Do Maico E Igual Eu estava escutando Aqueles negócios Lá ontem E faz todo sentido Você lembra Que o cara Estava falando Que Ele saiu Da 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 riqueza Para ver O que acontece Como que é A Sobrevivência E tipo assim Para mim Ele não só foi ver Como que é Que ali Ele estava Buscando O que O conhecimento Da vida Entendeu Na prática Entendeu Que ele largou Tudo Galera Passou Dificuldade Passou mal Passou fome Então Tipo assim Cara Você quer Você quer Conhecer As coisas Não Só no livro Vai buscar Entendeu Vai buscar Autoconhecimento Cara Físico Eu quero ver Se você consegue Fazer um jejum Igual O Messias fez 40 dias 40 noites Você passa mal Cara Por que? Porque nós Estamos Fracos No conhecimento E na fé Então cara Não fica Só também Na fé Não Porque na fé É uma coisa Que você nunca viu E não faz Só fica só pensando Um dia Vai acontecer Mas se você Não fazer Tem que Não roubo Tem que Mender o pau Não Eu quero um carro Eu quero uma moto Não Eu vou Né Deus não vai Vai Não vai descer Que vai te dar Não Vai trabalhar Vai Entendeu Ele vai te dar o que Sabedoria Conhecimento Mas se você Também Não buscar Conhecimento É igual É igual Uma pessoa Vai fazer Uma prova Né Antes de fazer A prova Ele lê Bastante Certo E você Não ter Conhecimento Do que Tá lendo Lí Já viu Aquelas Aquelas Pessoas Que chamam Funcional Você fala Uma coisa Pra ela E ela Não entende E você Explicou Assim Perfeitamente É mente Infuncional Que chama Né É isso Cara É Aí vai lá Fazer uma prova Não sabe Por que Não entendeu Que é Eu vou falar Redação Né Uma redação Então assim Cara O Buda Pra mim Foi um cara Muito Assim Cara Muito Foda Né Pra mim Ele foi um cara Fora da casa Assim Que nem falou Ele foi atrás Vivenciou aquilo Tudo que ele passou Ele não precisava Mas ele quis ir Quis entender Como é que funcionava Porque quis buscar O conhecimento Sabe E eu acho isso Muito massa E como você disse As pessoas Preferem julgar Do que ir atrás Pra conhecer E tal Né Que nem Como eu já tinha falado Minha conta do Instagram Foi deletada Por causa disso Deu E eu não Não postava Nada demais Nada obsceno Era práticas De budismo Falando sobre Era frases Aí as pessoas Em vez de chegar Pra dar uma boa ideia Podia chegar pra mim No privado Oh mano Isso aí que você tá postando Não é legal Então Ou então mano Eu falo o seguinte Se não gosta do que tá ouvindo Bloqueio Exclui Não tem necessidade Sei lá E pedir pra deletar A rede social da pessoa Sabe Se você não gosta Fecha Bloqueia Aí você fica lá Ah isso aí Você vai pro inferno Não sei o que Pra que mano Sacou Pra que Parece que a gente Fez a rede social Em conjunto Não é minha Mas também é sua Não mano Cada um tem a sua Se você não gosta É o que eu falo Quando eu vejo coisa Que eu não gosto Eu saio Eu não fico lá Denunciando pra deletar Porque aquilo ali Se aquilo ali tá ali Porque alguém gosta Beleza Eu não posso não gostar Mas tem várias milhares De pessoas que gostam Daquilo ali Então Eu acho que também Vai do respeito também As pessoas hoje em dia Estão perdendo muito respeito Sabe São muito ignorantes Como eu disse Preferem Sabe Ah não A minha religião tá certa A sua Aterrada e pronto Acabou Não consegue sentar E conversar Ter uma conversa Sabe Acho que A pessoa hoje em dia Tá muito ignorante Então Eu não sei como é que vai ser Daqui pra frente não Espero que melhore Mas a tendência é Assim 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 O O Rob E Mark É Eu tava até Te falando Que Jesus Ele não morreu na cruz Que ele transmutou Tem muita gente Que fala assim Ah não Ele venceu a morte Porque ressuscitou Mas se você for ler A Bíblia E saber interpretar É o que eu tô falando A pessoa Lê as coisas A mente dele é infusional Ele não entende Ele não entende Não sabe interpretar Lá na Bíblia Fala assim Que ele venceu a morte Né Rob Isso Exatamente Então Se ele vencer a morte Ele pode morrer Rob Não Se você vencer a morte Você continua vivo Com certeza Então Gente Vamos parar pra pensar Cara Ele morreu Ele morreu na cruz Ele venceu a morte Ele morreu na cruz Aí a pessoa fala assim É porque ressuscitou Não Mas ele morreu Pra ele vencer a morte Ele tem que morrer Ele pode morrer? Ele pode morrer? Inclusive Não Ele não pode morrer Aí Você vê né cara Agora Agora É porque É porque Que ele foi pro inferno Porque ele transmutou E quando você Transmuta Você não sente Fogo Seu corpo é celestial Cara Aí é onde Que eu vou chegar No Buda Não fala Indício Da morte dele Do Buda Aí que eu falo Quem será Que deve ter acontecido Ele alcançou Nivana Nivana Aí Mesma coisa Jesus Mesma coisa É o Messias Aí eu falo Será que ele Não pegou Os ensinamentos Que não tava tão Perdido né Que é muitos anos né Essa história do Buda Ele conseguiu achar Um pergaminho Sei lá cara Que ensinava Que ensinava Que Jesus Deixou né Você já imaginou Um negócio desse Porque Eu não vejo Falar de morte Do Buda Que no corpo dele Então eu acho assim Que ele 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 Transformou Um tanto Porque fez o bem Fez tudo certo É o mesmo ensinamento Do Messias De Jesus Então tipo assim Eu acho que ele Conseguiu transmutar E Estendendo E não voltou Não voltou Porque o conceito de O conceito de céu Pra quem pratica o Budismo De outras religiões É que O Budismo Quando você Se você é o morro Se eu sou um Budista Eu morro E tenho alguma desavença Com você Eu vou me reencarnar De novo Até eu me acertar Com você Pra aí sim Eu alcançar o Nirvana E não voltar mais Que foi o que aconteceu Com o Buda O Buda não voltou Por causa de que? Porque ele alcançou O Nirvana Que é um Então Qualquer pessoa Pode alcançar Esse Elevação espiritual Quando você alcança Essa elevação espiritual Aí sim Você tem o nome de Buda Que o nome dele Era Siddhartha Gautama Você Só se torna Buda Quando você alcança Esse Elevação espiritual Aí você se torna É Buda é um título É Buda é um título Então qualquer um de nós Pode se tornar um Buda Qualquer um de nós Então Eu acho que por isso Que a maioria das pessoas Acho que Tem meio que ranço Assim do Budismo Assim sabe Ah porque Porque Buda foi um ser humano Assim Normal sacou Ele não tinha Ele não tinha um poder De curar ninguém Igual Jesus tinha Buda não tinha sacou De imposto Não Buda simplesmente meditava Falava pra você Controlar suas emoções Sua Sua respiração É o que ele falava Não prometa nada Quando você estiver feliz E não diga nada Quando estiver com raiva Sabe Porque isso é do ser humano Sabe Quando a gente está muito feliz A gente promete muita coisa E depois a gente vai Nossa Pra que eu fui falar aquilo Mesma coisa Quando a gente está com raiva Às vezes a gente Quem de nós Quando nunca estava nervoso Falou Fez um monte de besteira E depois Nossa Acho que eu Falei o que não devia Eu fiz papelão Passei vergonha Então Então o budismo é isso É controlar a nossa respiração As nossas emoções Pra que nesses momentos A gente saiba como agir Pra isso que serve a prática Do budismo Pra quando a gente estiver Em algum momento Assim de raiva Não, peraí Eu vou controlar aqui Minha emoção Vou tentar sair Dessa forma O melhor possível E mesmo a forma Quando a gente estiver Muito feliz Que a gente sai prometendo Mil coisas Pra Deus e o mundo E depois a gente Ou não dá conta De cumprir o que prometeu E aí acaba se frustrando Você sabe uma coisa interessante Que tem acontecido Aqui na fazenda No pequeno município Do interiorzinho De Minas Gerais Eu estava subindo Lá em casa Estava indo Há uns tempos atrás Aí eu vi um grupo Tocando Tocando Tambor Eu lembro Quando eu era criança Eu via muito Pessoas praticando A zumbanda Cantomblé Eles chamavam De macumbeiro Não sei se é o nome Pejorativo Eu não sei Mas enfim Eu vi essa galera Tocando tambor Falei Pô O que está acontecendo ali Aí eu fui É um negócio diferente Eu fui lá ver Aí eu vi umas velas Assim Uma escada que subir Estavam praticando Logo acima Aí eu subi lá Pra ver qual é Segui as velas Segui as velas E eu vi a galera Lá praticando Não sei se é um bando Ou condomblé Eu não sei muito bem A diferença entre ambos Mas é Aí eu vi Umas pessoas lá De branco E tudo Aquela roupa típica E quando eu reparei bem Porque Na minha cabeça Que não entende muito bem Eu imagino Que quem pratica isso São pessoas São pessoas já de idade Você vê aquela senhorinha Lá com aquela roupa Tipo baiana O cara O senhorzinho lá Com cachimbo Aqueles negócios Você tem esse estereótipo Mas eu fiquei surpreso Ao me deparar Com Menino Moleque Adolescente Praticando isso Só tinha Menino Adolescente Jovens Jovens Bem jovens mesmo Não tinha uma pessoa Mais velha Eu falei Caramba Eu fiquei surpreso Porque Na minha cabeça Essa era uma religião Praticável Mas parece que tem Uma nova geração Que está seguindo Outras religiões Também Tem uma geração De muçulmanos Também Pelo país Eu vi Eu vi umas meninas Gravando vídeo No tiktok Meninas muçulmanas Brasileiras Gravando vídeo No tiktok É uma religião Que eu tenho vontade De aprofundar No muçulmano Também Acho bem interessante Como você está falando Tem bem jovens Que estão buscando Acho que Como você falou Essa questão Da Umbanda Acho que são Os avós Que passaram Para os pais Agora os pais Estão passando Para os filhos E é bem interessante E foi o que Alguns anos atrás Eu tive Fui num centro espírita E para mim É uma coisa normal Não é aquela coisa Medonha Que todo mundo fala Que vai do capeta Simplesmente Eu cheguei lá Chegou uma senhora Falou assim Olha aqui A gente vai ter O nosso culto Como em qualquer Templo normal A gente cultou O nosso santos E tal Acho que era Dia de pergunta No dia Ele falou Hoje Infelizmente Hoje não vai ter As perguntas Que muita gente Vai lá Para perguntar As coisas Para o santo Hoje nós vamos Ter nossos cultos E tal E hoje não vai ter Pergunta Que era aniversário De algum santo Que eu não me lembro O nome Ele falou Quem quiser ir embora Pode ir Mas quem quiser Ficar para celebrar É um ambiente Como se fosse Um templo De uma igreja normal Só que eles Celebram os santos Dele E não é nada Não é nada Fora do comum Não é que O pessoal vive Falando que Ai que tem capeta E que Da mesma forma Que sei lá Que na igreja As pessoas recebem O espírito santo No templo de umbanda Eles também Incorporam o santo deles Então Para mim é praticamente A mesma coisa Só que Como eu disse As pessoas Tão aquela coisa De ai Que se você não Está na igreja É do capeta Então Mas para mim Foi um ambiente Normal Fui bem recebido Bem tratado E assim Pô mano Não é aquilo Que eu sempre Ouvi desde pequeno Que eu vou chegar aqui Que vai ter um capeta Com chifre O pessoal vai incorporar E vai Não Fui muito bem tratado E inclusive Até mais bem tratado Que muita igreja Que eu já fui Fui muito bem tratado Eu fiquei espantado Falei assim Mano Cadê aquele Aquele estereótipo Todo Que eu sempre ouvi Desde pequeno Que todo mundo Prega para mim Que você vai No terreiro de macumba Tem capeta Para tudo quanto é lado Então Ah mas é o que Todo mundo ouve Desde pequeno Ah é do Umbanda É do capeta Não cara É só a religião dele A crença dele Sabe Respeita cara Você não precisa gostar Mas você tem que respeitar Sabe É isso que eu falo Respeito acima de tudo Mano Porque Se você não tiver respeito A gente já não O ser humano Já não está Já não está fazendo muita coisa Acho que Daqui para lá É só ladeira abaixo Então Tem que respeitar Você não precisa gostar Mas respeita Respeita Se o cara é católico Evangelico É da Umbanda É budista Xintuísta O que for mano Só respeita aí Em vez de criticar Chega perto Vamos trocar uma ideia Me ensina Me explica Sabe Não sai apontando o dedo Você vai para o inferno Porque você desanima a pessoa Sacou Aquela é a crença dela É Esse negócio de ir para o inferno Aí cara Me corrija Me corrija se eu estiver errado Mas isso parte Mais Isso vem Ou do católico Ou do evangélico Extremista Que é uma minoria Eles tem essa mania De mandar os outros para o inferno Exatamente É uma minoria Barulhenta Eles tem a mania Eles tem a mania De customizar a religião E querer decidir Quem vai ou não Para o inferno É aquilo que você falou Eles mandam em Deus As vezes na minha cabeça Eu fico imaginando Deus lá de cima Olhando para você O que é que você está fazendo Eu acho que Eu fico brincando Com o pessoal Falando assim Que Deus não voltou até hoje Porque Deus subiu para o céu Eu olho para você Mal cheguei aqui em cima Uma cagada que vocês fizeram Eu vou voltar para aí Que vocês se viram agora Com isso aí Deixa isso aí para vocês agora E se viram Mas como você disse Infelizmente É só uma minoria Realmente Que fica falando Mas infelizmente É uma minoria Muito barulhenta Infelizmente é Alguns pastores Uns pastores Inteligentes Uns pastores conscientes Estavam fazendo críticas A respeito disso aí Porque Tem uns caras Que amando o filme Da igreja evangélica Por causa disso aí Aí esse pastor Estava falando Olha Esses caras Esses babacas aí Ficam com Esses extremistas Eles estão espantando As pessoas da igreja Tem uma geração De jovens Que estão conhecendo Outras religiões Igual essa Influência Muçulmana Por exemplo Que eu vi no TikTok Ela Ela O conteúdo dela É bastante atraente Para os jovens Tem outras influencers Também de Umbanda Candomblé Tem influência Deve ter até budista Eu não vi ainda Budista Mas tem umas Do Candomblé Tem umas Da religião Muçulmana Tem da religião Judaica E aí o jovem Tipo assim Ele começa a ver Outras opções E esse pastor Está muito babaca Aí começa A ver Ir para outras religiões Eu acho que os jovens Estão procurando Outras religiões Porque Assim O evangélico Eu acho que Parece que é muita pressão Sabe Em cima do jovem É muita pressão É muita pressão Sabe Aí a pessoa Acaba olhando Não Aqui Eu vou Olha isso aqui Entendeu Eu acho que Se você quer atrair a pessoa Para perto Tem o modo certo Sabe Não é pressionando Não é falando Com a pessoa Para de fazer isso Para de fazer aquilo Você não pode isso Não pode aquilo Você acaba espantando a pessoa Não é assim É E olha que interessante Cara Eu tinha uma empresa Na rua ali Na Marechal E Atendia Todo tipo de pessoas A maioria Crente ou católico E aí eu reparei Uma coisa muito interessante Na psicologia Das religiões É que O único Os únicos Que tinham essa Essa retórica De mandar para o inferno De ameaças E isso tem que ser corrigido Nas religiões Tanto católica Quanto Protestante É Crente Católico ou crente Ou você é católico ou crente Aqui A maioria Que é essa Essa doutrina Essa Esse Modus operandi De ameaça Ameaçar a pessoa Com o inferno Essas Essas coisas Porque São os únicos Que fazem isso Aí eu recebi A pessoa lá Judeu Tinha amigo judeu Tinha amigo Muçulmano Também já foi lá Muçulmano Do candomblé Do candomblé Da umbanda E até mesmo Uma menina Ocultista Ela era vocalista De uma banda De black metal Esposa de um amigo meu Também Ela é mais Ocultista do que ele Ela acredita Ela acredita em Fadas Duendes Seres elementais Ela só veste preto Batom preto Ela sentou do meu lado Lá na empresa Eu estava fazendo um trabalho Para ela Ela sentou do meu lado E ela foi Pregando sobre o ocultismo Para mim Eu só escutando Ela olha cara Não é porque A reserva Da pedra negra As fadas Os duendes Eles cuidam Não sei o que lá E começou a falar Sobre os seres elementais E eu só escutando Aquilo É bacana Legal Tipo assim É Assim Não escutando ela Sem julgamento Nem nada A pessoa tem a crença dela Você tem que respeitar Só que No meio dessa pregação Ocultista Ela jamais disse para mim Olha Você tem que acreditar na fada Senão você vai para o inferno Sua vida está em risco Você tem que aceitar a fada Como sua salvadora Senão você vai para o inferno Você vai morrer Você vai Deus vai te castigar Nenhuma religião Com exceção dos crentes E os católicos Fazem isso Que porra é essa Porra O inferno é seu Vai você para ele Desgraça Foi você que inventou Essa merda Vai você Você O inferno é seu Por que você está Condenando as outras pessoas Ao seu inferno Enfia seu inferno Naquele lugar Porra Você já imaginou isso Eu invento o inferno Na minha cabeça E eu quero condenar você Para o meu inferno Enfia seu inferno Naquele lugar E é só isso É só isso É o católico E o evangélico Que são os extremistas No caso É só eles É só eles Que vem com essa merda Aí Um dia Eu chutei o pau Do barraco Fiquei puto Falei Enfia seu cara Vai você Para lá Foi você que inventou Essa merda Ah mas que porra nenhuma Você não sabe de nada O cristianismo existiu Há dois mil anos Você nasceu ontem Desgraçado Nasceu ontem Mas isso que você está falando É sério A pessoa Às vezes Que nem O que eu Tenho vivido Muito também Que às vezes A pessoa Às vezes Ela converte E já Você acha a dona Da razão De olhar de cima Para baixo Para as outras pessoas Às vezes Às vezes A pessoa andava Uma com a outra Mas aí Uma converteu A outra não Já olha assim Com repulsa Já quer afastar Fala Mano não Já que é bom Para você Traz a pessoa Para perto Mostra como pode ser bacana Sabe Mas essa pressão De ficar assim Para com isso Para de beber Porque eu acredito Que cada pessoa Tem seu tempo Sabe Cada pessoa Tem seu tempo Eu acredito Que quem vai mudar A pessoa também Não é eu Não é você É Deus Então Se a pessoa Ainda não parou De fumar Ou de beber O que quer que seja Cada pessoa Tem o seu processo Tem gente Que às vezes Vai para a igreja Para de um dia Para o outro Tem gente Que vai para a igreja E ainda demora Sei lá Cinco Dez anos Depende dela também Mas eu falo assim Porque às vezes A cobrança É mas Porque às vezes A cobrança Vem mais do ser humano Do que de Deus Às vezes Deus nem está cobrando Nada daquela pessoa E o ser humano Fica Para com isso Para com isso Para com aquilo Aí a pessoa Às vezes Acaba afastando Da igreja Por causa disso Porque de tanta cobrança A pessoa A pessoa tem que entender Que cada um Tem o seu tempo Sabe Em vez de julgar Vai para perto Tenta trocar Deu humano Como é que a gente Pode fazer O que dá para fazer Aí não Fica naquele bolho Não A gente está aqui dentro Da igreja A gente vai para o céu Quem não está Vai para o inferno Mas eu fico pensando Poxa O que vocês estão fazendo Porque Vocês recebem tanto De Deus aí dentro Vocês estão derramando Na vida de quem Sabe Porque O que eu vejo Na maioria das igrejas O pessoal vai para a igreja Da igreja volta para a casa Da casa vai para a igreja Da igreja volta para a casa Mas espera aí Vocês estão levando Evangelho para quem Beleza Vocês tiveram a vida mudada Vocês estão mudando A vida de quem Aí só fica naquele bolinho Se achando que não Nós somos os intocáveis Nós somos os santos Mas e aí Vai para a igreja Da igreja para casa É fácil demais Vendo Evangelho assim Eu também quero Você abordou Um assunto interessante aí Porque São poucos os evangélicos Que eu vejo na rua aí Esses caras aí É de tirar o chapéu também Esses evangélicos Que eu vejo na rua Alimentando Viciados E moradores de rua Isso aí eu já vi Muitas vezes Eles param o carro lá Dão a marmita E tudo E aí eles Tentam trazer Um alento ali Uma Uma palavra de conforto Porque Às vezes A questão dos vícios Das coisas negativas São problemas emocionais Que a pessoa está passando O vício Na droga Ou na bebida É um É um efeito colateral É um sintoma Do verdadeiro problema O verdadeiro problema É uma instabilidade emocional Se ela resolver Aquele problema emocional Ela se livra Do cigarro Da droga Do álcool E eu já vi Muitos evangélicos Parando aí Na rua Alimentando As pessoas Eu acho que A comunidade Por que eu estou falando Do evangélico e do católico Porque eles são a maioria Na sociedade E eles têm o poder Para fazer Uma grande transformação Aqui Eles têm poder Para isso E não é todos Que fazem Você vê Essa minoria Que sai às ruas Aliás Essa minoria Eles estão Mais próximos Do evangelho Do que aquelas Que só sentam a bunda Lá no banco da igreja Porque Jesus não frequentava igreja Não Não existia igreja Tem lá nos evangelhos Jesus foi a igreja batista Jesus foi a igreja presbiteira Não existia isso Jesus era na rua No meio dos leprosos Prostitutas Ninguém queria estar Exatamente E essas pessoas Tirar o chapéu Para elas Porque elas vão lá Na Cracolândia Alimentam os caras E tudo O católico E o crente Eles têm poder Eu já vi católico Também fazer isso A igreja católica Faz essas iniciativas A igreja católica Faz muito Projeto do Senhor Para ajudar Mas é aquilo Que você falou Infelizmente As pessoas Querem um evangelho Fácil Eu vou da minha Casa da casa Eu vou para a igreja E pronto Estou salvo Mas e o seu vizinho Que às vezes Precisa de uma palavra Às vezes o seu vizinho Está próximo de se matar Às vezes precisa De um abraço De uma palavra E você às vezes Não tem coragem De bater na porta Do seu vizinho Para Oh mano Está tudo bem com você O que está pegando Sei lá Eu vou te mostrar O evangelho Que mudou a minha vida Talvez pode mudar a sua Sabe Dentro lá Você está derramando Na vida de quem Ah não Mas já conversei Com fulano E fulano não quis Vai de novo Tenta Insiste Insiste Se você não está Conseguindo lidar Com aquela pessoa Pede ajuda Alguém que tenha Mais conhecimento Sabe Mas às vezes A gente prefere Sei lá Ver alguém que está Passando a necessidade De largar É mais fácil Falar Assim Ah Já tentei Fulano Não quer mudar Não Às vezes É mais fácil Para a gente Deixar de lado Falar assim Ah já tentei Não quis Do que esforçar Então eu fico Muito triste Com essa situação Sabe Porque Que nem você falou As pessoas Têm o poder De ajudar as outras Poderiam mudar Mas não fazem Porque não quer Não quer dificuldade Que é o evangelho fácil Sabe Chegar lá Mas chegado Que nem Se tem um tipo De pessoa Que nem você falou Que eu Que eu acho Muito massa Tirando essas pessoas Também que vão Dão alimentos Eles são assim Que nem eu falo Testemunha de Jeová Porque querendo ou não Pode estar Sol ou chuva Eles vão de porta em porta Pregar o evangelho Bate na porta de cada um Tem gente que até brinca Fala Que pessoal chato Mas você vê Que eles vão de porta E porta Pregar o evangelho Não fica só Tipo assim Lá dentro Não fica só dentro Do templo Sabe Vai para a igreja Eles vão de casa Em casa Em casa Em casa É E uma coisa Tem que admitir Os testemunhas de Jeová Eles O trabalho de O trabalho de divulgação deles O trabalho gráfico deles É excepcional Eles tem um material Gráfico Excepcional Já passaram muito A quem não recebeu A visita De um testemunha de Jeová Ou dos mormons também A igreja de Jesus Cristo O testemunha de Jeová São seis horas da manhã Caramba Vem escutar a palavra Do Senhor E Jeová Irmão Eu estava saindo Com ele agora Por isso que bateu Aí na porta Mas assim Mas eu falo assim A gente brinca com isso tudo Mas se for para olhar assim Eles estão fazendo o que era Para os católicos Que os evangélicos fazerem Que eles vão de porta em porta Pregar o evangelho mesmo Independente se está sol Se está chuva Eles vão Que eu falei É muito fácil Você põe a igreja E sentar no banco Lá da igreja Lá Ficar lá Uma hora e meia Duas horas Ai pronto Estou salvo Vou para casa E aí E o seu vizinho Que está precisando De um abraço Aliás Eu acho que A comunidade Crente católica Devia fazer mais isso Assim Não vamos falar só isso O religioso Você lembra? Os religiosos em geral É Tocavam violão Cantavam as músicas Né? É por aí Exatamente Mas eu estou falando assim Não apenas É ver Quem está precisando De apoio emocional Quem está precisando De comida Quem está precisando De Ó Teve uma Qual a igreja que foi? Uma igreja evangélica De uma amiga minha Excelente esse pessoal Porque ajudou A construir a casa dela Não tinha dinheiro Para material de construção Para construir Eles ajudaram ela Ajudaram outra pessoa Inclusive que era De outra religião Isso é Eu acho que Essas atitudes aí Estão mais compatíveis Com o evangelho De Ajudar a pessoa Com suporte emocional Rango Ajudar a construir O barraco Ações concretas Entendeu? Isso aí é uma ação concreta Não é Só pregação É você chegar O que você está precisando? É construir esse muro Aqui no meu barraco Vamos fazer O que você está precisando? Eu não almocei hoje Vamos comer Toma uma cesta básica O que você está precisando? É um apoio emocional O membro aqui Da nossa igreja É psicólogo Vai conversar com você Ações concretas Mas aí é claro Você não pode ficar Só focado no crente católico Tem outras religiões também Tem a comunidade judaica Aqui também Que é expressiva Mas eu falo assim Mas eu falo crente católico Assim porque É a maioria Mas quando eu falo crente católico Eu estou abrangendo Todas as outras religiões Mas o que é a maioria Que ou é crente Ou é católico O budismo As outras coisas São uma minoria Mas se todo mundo parasse Para fazer o que você está falando Não, meu vizinho está precisando disso Você já almoçou? Não, vamos ali Mas infelizmente não quer A pessoa só quer A barriguinha cheia Se eu estou bem Está tranquilo Mas é Eu fico chateado com isso Porque tem tanta gente Que às vezes Só precisa de um abraço Aí depois Quando acontece alguma coisa Isso é que me deixa Mais triste Quando acontece alguma coisa Trágica a pessoa Vira e fala Mas por que não falou Que estava precisando de ajuda Vocês já viram aqui Falar com isso A pessoa sabe O que a pessoa está passando Uma necessidade Aí não faz nada Quando a pessoa Às vezes se mata Ou chega no estado Ela pensa Nossa, mas eu podia ter falado Precisa a pessoa falar Para você poder ajudar Se você está vendo Ajuda sem ela pedir É igual assim Eu vou dar um exemplo Disso que você está falando Meu amigo Você quer um exemplo? Acabou O negócio Você sabe O exemplo Que eu vou te dar Agora Sobre isso aí Que você acabou de falar É sobre o Natal Todo mundo Quer ajudar Na porra do Natal Não É ser meu amigo Por que velho Que não é Natal Todo dia Só quer Só quer ajudar Na porra do Natal Quer fazer Caridade Amar o próximo Não Aí Aí Se fuder Eles come Peru Ainda No Natal E tipo assim Cara Eu fico chateado Tá ligado? Eu nem comemoro O Natal Mano Odeio o Natal Por causa disso Vem na falsidade Entendeu? Aí É Natal E é novo Né? É Feliz É novo Aí Pega no meu ovo Né? É 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 Aí Tipo assim Cara Eu fico olhando Assim Cara Cara Fala mal Um ano Todo Do ser Aí Chega Natal Né? Feliz Ano Feliz Ano Por você Meu amigo Que Que Seu ano Meu ano Sai fora Meu irmão Meu ano Vai continuar A mesma Coisa É Feliz Ano Por você Que Todo Você É Realizado Nessa vida Você Ficar No olho Gordo Né? Nem Veja Eu não vou Conseguir Não Meu amigo Vai Mas isso Que você Falou Acho que Natal Principalmente Virada de Ano Novo É o dia Da Força Idade Mundial Que é o dia Que todo Mundo Feliz Ano Novo Que Próximo Ano E o pior Não é Isso O pior É o pessoal Passa Virada de Ano Novo Com roupa Branca Achando que A roupa Branca Vai trazer Paz A roupa Amarela Vai trazer Dinheiro Aí Foi assim Tá fácil De Passar De Verde Aí Verde Aí o pessoal Passa De Roupa Branca Pra Trazer Não É a roupa Que vai Trazer A paz Não É a sua Atitude Você Passa Virada De Preto O que Vai Mandar A sua Atitude Não É a cor Da sua Roupa Não Aí o pessoal Vai dar Onde a pessoa Tirar isso Que passar O Natal Virada De Ano De Branco Vai Trazer Paz Pro Mundo Vai Vamos ver Lá Vai Lá Falar Isso Com o pessoal Da Ucrânia Lá Pra Passar Virada De Ano Novo De Branco Pra Trazer Paz Pois É Ah Esse aí Pessoal Chegamos Ao final De mais Um Episódio Do Cricket Cast Muito Obrigado Muito Obrigado Muito Obrigado Pela Sua Presença Aqui Cara Namastê Exatamente Valeu GB Então Olha Espero Poder Contar Com a Sua Visualização No Próximo Episódio Muito Obrigado E Até o Próximo GB Valeu Mike Até Mike Ah Mike Ganhou O dia Hoje Oh Tocou Sucinho Pãozinho Biscoito